Olá pessoal, olha só o que eu trouxe para vocês, eu trouxe uma arte onde vai transformar aquela garrafa que você não dá nada por ela, ela vai ficar assim, toda bonita, toda trabalhada no rústico de uma forma bem simples e rápido de fazer, basta você ter uma garrafa em casa gente, uma cordinha e o resto a gente decide o que fazer, tá certo? Eu tenho aí uma garrafa trabalhos antigos, ela tinha aí uma colagem de papel né, um primer de papel, o que é primer de papel, por isso que tu fala o tempo todo eu não sei o que é isso, é você em vez de passar seu primer, sua tinta primer, você vai colando pedacinho de papel deixa secar, eu aí, eu acrescentei gente, aqueles caninhos né, aqueles tubinhos que vem em papel alumínio filme e tal, e colei, tem aí uma corda de sisal, tem uma corda mais fina, tem um cordão preto e tem um palitinho de bambu, vamos começar? Então eu vou medir mais ou menos onde eu quero colocar esses palitinhos de bambu e vou cortar o tamanho, o mesmo tamanho na verdade né, então vou cortar e vou colar e vou começar desse jeito ó, coloco o palitinho, coloco a cola e viro o palitinho assim fica mais fácil para você colar. Vai chegar uma hora que esse negócio não vai dar certo porque, olha só, minha garrafa é diferente, em cima ela é mais larga e embaixo ela é mais estreita, então você não vai conseguir aí dar a volta correta, não vai não vai sair certinho, vai ficar meio esquisito bem aí, nesse momento você vai brincar, vai cortando os pedacinhos de palito tá e vai arrumando, fechando até você fechar toda essa trama então a única partezinha que dá um trabalhozinho leve é só essa parte aí, mas eu nem achei trabalho viu gente que aí você vai botando e vai cortando os pedacinhos, é rapidinho, bem tranquilo e ficou assim, eu até gostei desse trabalhinho nessa parte de cima, eu vou utilizar a corda de sisal mais grossa então você passa aí, dá uma volta com a corda e depois você vai é descendo, vai passando cola quando você achar necessário e vai girando ó, e gira, gira, gira ô beleza, que maravilha, é uma terapia quando pensar que não, você já chegou em cima do palito já fez o acabamento e já escondeu as imperfeições do palitinho não é maravilha? olha só, você já conseguiu, é uma transformação gente, fazer artesanato é coisa linda viu é uma terapia, é uma maravilha, é uma beleza eu resolvi acrescentar então estou dando algumas voltas com essa cordinha aí, preta, tá certo? estou fazendo também o acabamento na parte de baixo utilizando essa corda de sisal gente, é de 5 milímetros tá? então é mais light, não é uma corda muito grossa então não fez assim, muito volume na garrafa então vocês estão vendo que a garrafa está toda acabadinha, né gente? foi um trabalho antigo, então ela está aí meio sem, sabe, descascada e tal mas deu para fazer o nosso trabalho, porque ela foi toda coberta e escondeu tudo o que estava feio e ela criou vida, né? ficou? ficou linda coloquei mais uma vez o cordão preto e agora eu vou pegar a corda de sisal resolvi desfazer a trama, tá certo? e a gente vai finalizar com ela mais fina, desse jeito, olha eu sempre costumo iniciar a corda onde eu começo as outras, tá? para ficar tudo na mesma direção, para não ficar emenda e tudo quanto é canto você deixa na mesma direção e aí eu fui indo, fui indo até finalizar olha só que maravilha, como ficou diferente e vou fazer também é... nessa parte de cima com esse pedacinho de corda e vou subir com essa corda que eu desfiz a trama fica com acabamento bem diferente, gente e ainda tem uma coisa, né, legal que é você poupar sua corda, né? quando você desfaz a trama você aí obtém bastante corda e assim eu vou brincando entre a corda de sisal entre a corda preta mas aí, gente me bateu uma coisa assim eu poderia fazê-la alongada como vocês viram eu decidi que não queria e aí cortei o excesso, tá? do cano e... só que sem cortar o meu cordão para a gente poder fazer o acabamento direitinho vocês estão vendo que eu cortei ainda sobrou um pouquinho ainda do papelão eu vou cortar as rebarbas o que ficou estranho que ficou torto e vou continuar com o cordão é, eu resolvi quando a gente está fazendo a arte a gente percebe que tem coisas que a gente tem que mudar por algum motivo não deu muito certo daquele jeito aí a gente para eu resolvi se você quiser continuar com ela alongada você continua mas eu achei que ficaria mais bonito assim não ficou legal assim? então você vai pegar um pedacinho, gente é dessa corda uns 20 centímetros ou até menos e você vai enrolar no seu dedinho fazendo um um anelzinho como esse aí parece um caracolzinho um medalhão tá? foi tanto nome que eu dei que acabei me perdendo e aí eu vou passar cola quente e vou colar bem nessa parte aí que eu gostei dessa frente onde a gente fez as emendas de palitinhos deu para colocar três se você quiser colocar miçanga pedrinhas em cima essa garrafa ela é bem rústica tá? bem rústica mesmo e eu gosto demais desse aspecto quem ama também aqui é minha inscrita maravilhosa Mirna Mirna, minha linda um beijo Mirna é da Espanha Espanha é coisa linda eu tenho um tio Mirna que foi para a Espanha nunca mais a gente viu esse tio na verdade eu não era nem nascida viu? quando meu tio foi minha avó ficou esperando por ele até hoje ela já faleceu e não pôde mais ver o filho porque ele disse que ia para a Espanha depois mandava notícias e ficou por aí mesmo é uma pena então sempre que que eu vejo você aqui nos comentários eu sempre lembro desse tio que foi para a Espanha porque você também é da Espanha né? então gente vamos voltar para a nossa arte aqui eu peguei cortei um pedaço de corda de sisal abracei a garrafa tá? viu que o tamanho estava bom aí passei deu umas voltinhas com essa corda mais fina e vou desfiar a pontinha desse jeito como vocês estão vendo ó a gente vai fazer um colar para a nossa garrafa é não é? para dar aquele diferencial fiz mais um caracolzinho básico vou colar em cima a gente está tendo um campeonato aqui próximo da minha casa aqui estou dando uma gritaria não sei se é futebol ou se é futebol é uma coisa assim colei uma pedrinha azul e eu utilizei até essa escovinha para você pentear os cabelinhos do sisal para ficar bem com volume ficou bem legal gostei demais corta também as pontinhas que estão feitas ajeita olha só que coisa fofinha e aí é só você colocar na garrafa aí se você quiser deixar assim você deixa tem dois lados da garrafa tem essa frente aí e tem o outro lado também certo? então você aí tem dois em um essa frente é de um jeito é liso a outra tem aqueles é aqueles anéis que eu coloquei anéis eu estou falando o tempo todo errado não é anéis é medalhão então aí tem duas partes aí estão vendo? já virei a outra parte e os palitinhos de bambu de churrasco é assim a gente amarra na pontinha coloca na garrafa se você quiser colocar flores flores você coloca e a nossa arte gente está chegando ao fim que Deus abençoe cada um de vocês foi um prazer compartilhar nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau meus amados tchau 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 tchau